Reforçou pelo menos? Não sei Já tá avançado mesmo Monte aí dentro do Gobi com ele Corredor Corre 1 mesmo Azul aberto 20 HP Boa lenda, jogou demais Lá atrás do Pilar Tem que ter ultimado Ah, correu dentro do Bomb já Nossa Peguei nada Nossa Ligou o Line Ligou o Line Ah é Não sai do Bomb não Eu vou tentar Pegou Nossa Tá que pariu, que bala Olha ali meu drone, banheiro, banheiro, banheiro Banheiro Mano, azul não tem ninguém Stonei tem um cara em cima Pega o defuso e volta Loco Eu sei Tem outro Tem outro Tem outro Tem outro Tem outro É o cara do de fora Uuu a flipzinha É isso mesmo Dá a volta, dá a volta e pega a statua lá Em cima É, pulou o Visus Um fora do Visus Vai vim o principal Em cima o outro Vai vim o amarelo Amarelo Pula o amarelo Pode deixar a cara Pode deixar a cara Boa Provinha O O Do 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 Tem mais trovo de baixo da... Mano, tem ninguém em garagem, tá, guys? Tem no Canos. Corredor ou Canos? Tem no Canos. Tá no Canos ou tá corredor, Canos? Tá, ele levantou os vivares, tá? É isso, Redão. Troquei. Tirou a noz. Oi! Tirou a noz de um. Pega o botão. Segura aí, o Cronos anti-fail smoke de posição. Onde ele tá? Acabou na porta do Pound. A porta do Seixão no Pound. O Smoke tá comendo aqui. Pegou o Smoke. Deve ter feito o Pound. Força o Seixão, vai Seixão, vai Seixão. Ah, ele tá na... Corredor... Entra o Pound. Tá chamando o Cronos. Eu tô meio varado do outro. Corredor ou outro. Ficou aí. Nossa, jogou demais velho tamar não. Nice. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai falta. Cicou. Oi. Entra o garagem! Entra o garagem! Não foi, não foi, não foi. Pegou? Mais um. Bora, dá um. Vou pegar como é. Tá visto, visto, visto. Entrou visto. Com a branca. Com a reta, na verdade. Uh, caramba. Morri. Me ajuda. Me ajuda, vou subir visto. Paralí, pegou o loco. Paralí, mas não te pegue. Perdona. Peguei a amarela. Vai, amarela, spa. Atrás de carro, atrás de carro, amarela. Não pega, Ren. Sabe no... Amarela. Parou de volta. Parou nada. Só amarela. Vai, amarela. Vai, amarela. Boa. Tem um passarela assim por aí. Oxi. Tá de rapel, Ribeira? Mola. Não é invertido não, né? Não sei, não sei. Acho que não. Ele tá na direita da janela. Tem um cara recepção, que entrou aqui. Com meu corredor aqui, eu aviso. Relaxa. Pega em cima. Cima de mim, cima de mim. Tem um sacado acima e um pipi ali. Pipi, pipi ali perto da porta principal. Entra aí. Tô lá fora. Caraca. É de nada não, tô no ombro. Era o lobo. No esquerdo da porta principal. Caraca. De nada não, tô no ombro. É do o lobo. De esquerdo da porta principal. Tem dois, tem dois. Plantando, plantando. Plantando na porta, papai. Pegou rápido agora. Meu deus. Amei, calma. O cara avançou aí, avança comigo, senhor. Não tem medo, porra. Agora a porta do bomb, mano. A porta LED. Acabou, acabou, acabou. É a casa do corredor. Olha as fringas. Vai, vai, vai. Vou botando tudo que ele é. Meu deus vida. Tá me errado, velho. Bah, 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 bah. Agora a bar, velho. Ué, bah, ué, construção. Meu Deus. Dá dinheiro, dá dinheiro. Consegue esportar? Calma, favera, calma, favera. Na casa, velho. Na casa, velho. Eu cortei. Construção, velho. Só plantar, só planta, Clay. 3x1. Leidão, é você, Leidão. Vai me dar aula, depois desse. Deitado. Tá certo? Pintei o Caveira. Caveira. Caveira, Caveira. Uua, Leidão. Jogou muito, cara. Pinga, pinga, pinga. Nossa. Jogou novo. Foda esse fio, mano. Fala ainda. É dois rapéus, dois rapéus. Um rapéu bar e outro rapéu no ping. Olha a câmera da branca que morreu. Ó, subiu o teto, subiu o teto. Pindo. Fala. 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 Cuidado pro cara não pular, mano. Fala. Ainda? Ah, tá. Eu liso. Tá perdendo um, então, no spam, mano. Fala. Fala. Não. Tão sui. Nossa linda véi. é porque tá o melhor meliante tá entregando o meliante tá do farmarão uma striquinha você quer que eu perca você quer que eu perco eu perco eu perco não vai jogar direito Nossa, é agora!